osso tudo bem gente é eu tô aqui para dar uma satisfação aqui pelo youtube é e o flash desse vídeo vai lá para o instagram também a respeito do desse último vídeo que eu gravei referente aí as últimas explicações né que eu lhe daria no youtube e de fato é realmente eu não vou mais dar passar vídeos explicativos de karatê online no youtube eu acho que esse tempo já passou eu já tenho um panorama muito grande do que eu penso do karatê do shotokan é em termos de possibilidades eu penso que eu já passei a concepção de uma forma clara não que obviamente eu tenha passado tudo mas eu penso que eu passei o suficiente pra me apresentar as pessoas né e não há mais necessidade de mais apresentações e mais apresentações apresentações então agora o meu dia de isolamento será sempre os meus workshops né assim como pra cursos que eu venho a dar pela internet e esse canal aqui obviamente pode continuar a ter esse tipo de conversa e irão continuar contando aí com essa esses flash de treinamentos meus sabe isso acho que é vantajoso acho que é legal e é um registro que eu deixo né da minha passagem pelo mundo karatê o dia todos nós vamos embora né então eu penso que seja interessante né de um modo geral a gente realmente usar essa ferramenta que a internet isso eu já penso dessa forma desde o início né desde antes de grandes professores virem a público pela internet falar de karatê eu já fazia né e antes de mim sensei pintu-san já fazia né e pouquíssimos fazia né digamos aí que sensei pintu é um dos veteranos né que fazem isso agora ele tem um pensamento eu tenho outro né assim como outros profissionais né tem outros pensamentos inclusive vai ressaltar que ele é mais antigo que eu né então eu acho que posso não concordar com determinados pontos de vistas e tudo mais cada marca com o seu galho né eu tenho que respeitar o trabalho do cara respeitar o cara que acho que se eu acredito e falo tanto de mundo tem que viver isso né então assim como eu tô citando pinto-san eu falo de outros professores né então é e tudo com respeito obviamente eu acho que cada um tem que viver o que acredita não adianta você falar de budu e não viver isso é como você ter uma religião você vê o contrário do que aquela religião apresenta né e te ensina então eu acho assim você deve viver o que você acredita o que eu tô vivendo de karatê de repente é o que outras pessoas tipo assim rejeitam não vem dessa forma é tem gente que só consegue ver o karatê do jeito que ele é ensinado de um modo mais tradicional mas de um jeito que pra mim fica engessado né então pra esses o que eu tô fazendo é loucura pra esses eu tô descaracterizando né e é engraçado porque eu tava conversando com um colega de linhagem da mesma linhagem do nosso mestre de karatê e ele estava falando né que ele já apresentou meus vídeos para algumas pessoas essas pessoas acham é olham assim acham que é como só que é engraçado e aí vai mostra pede para a pessoa prestar atenção do que eu tô falando e mostrando e essa pessoa olha bem e vida não dá mas não é com o cara até mesmo e eu tenho outros relatos de outras pessoas que me falaram que tinha essa imagem meio que preconceituosa com relação que eu mostro e tiveram a mente aberta né a mesma coisa aconteceu é seguidamente outras pessoas então hoje existem pessoas que gostam do que eu mostro entendem aquilo como karatê do né praticam do jeito deles alguns assimilam que eu tô tentando mostrar né dividir com elas e assim segue né agora é existem aqueles que rejeitam né então ele tava falando isso né algumas pessoas inicialmente achavam que era kung fu e os meus amigos do kung fu pessoas que eu conheço são personagens de kung fu e que sabem que eu não sei kung fu eu tive experiência em casa de ver elementos de tai chi de kung fu mas eu não sou adepto de de kung fu né até gostaria até praticaria não tenho mente fechada mas o que eu aprendi foi karatê né o que eu me formei foi karatê né e eu penso da seguinte forma é embora exista a similaridade e uma ligação entre uma arte e outra uma coisa é uma coisa é outra coisa né então você pode pegar o caratê do né que já é fruto do kung fu que foi para o que não misturou com a visão do homem de nao e foi para o japão misturou com a visão do japonês então nós temos aí o karatê do por exemplo shotokan né que é o que eu sou formado é o que eu represento no caso eu acredito que é presente embora você que não gosta de mim acha que eu não representa então o que acontece você pega esse tipo de de arte marcial e você pega e apresenta novamente o kung fu a ele ele vai ter uma outra ele vai se transformar em outra coisa isso a gente viu com canasal e com a saia entre outras pessoas principalmente esses dois que deixaram seus trabalhos isso de uma forma mais explícita né explícita e o que acontece já não é mas não volta a ser kung fu entendeu você pode fazer além dos movimentos rígidos né do karatê você pode fazer coisas mais como eu costumo mostrar não tem publicado que tem na graça deixou embaixo o caputo ou parece com mas ao mesmo tempo você está lhe botando a rigidez do karatê sabe é diferente entendeu você pode até fazer o digo de terro já mostrei também né com aquela graciosidade rápido né mas de repente vai entrar com que me é diferente a pegada então jamais o cara teve a voltar a ser cumprido né isso é besteira acreditar que o cara tá botando elementos ali que parecem né um kung fu que está descaracterizando então vai depender muito da mente aberta ou fechada da pessoa né o que importa para todos nós é o respeito mútuo só eu respeitar outros professores esses professores respeitarem a minha ótica né ea gente tem a certeza de que a minha visão não vai mudar a sua visão ea sua visão não vai mudar a minha visão né agora se a gente percebesse que o karatê maior que tudo isso tá que ele é maior que todos nós juntos a gente ia perceber que realmente existe uma universo de possibilidade de aplicação que um vai aceitar outro não vai aceitar né mas isso se dá isso acontece justamente pela arte ser extremamente rica né não é exatamente o máximo que é uma coisa só como boxe extremamente eficiente mas ele é aquilo ali né ele não tem muita coisa de surpresa né é o karatê não karatê tem uma coisa mais ampla né você tem determinada versão determinada aplicação e uma porrada de outros tipos de aplicações né então se isso for aceito de uma forma mais abrangente acredito eu que aqui viria né acontecer um entendimento maior mesmo de brigas menos informação menos boicote e a coisa daria mais certo né então recado que eu quero deixar esse né eu não sabia falar daquele vídeo disso de uma forma clara né que o trabalho agora vai ser mais direcionado para cursos para o workshop né e o youtube vai ficar um canal mais para esse tipo de conversa não é é mais informal e alguns textos meus treinamentos pessoais né para que as pessoas continuam acompanhando mas quem quiser um conteúdo melhor conteúdo mais aprofundado né que vai realmente contar comigo e com alguém ali né no treinamento o dois a dois com tanto me pediram ao longo dos anos aí na internet para isso a pessoa vai ter que pagar futuramente né um curso e assim por diante então tá falado espero ter sido claro ouço